Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do Macron que fez a dissolução da Assembleia Nacional Francesa, dissolveu o parlamento deles lá, a Câmara dos Deputados dele lá, né? E muita gente ficou com a ideia de que isso seria um golpe, mas isso é só porque o pessoal tá pegando a política brasileira e aplicando lá na Europa. É diferente lá. Eu vou explicar pra vocês porque que não é a mesma coisa, isso daqui não foi golpe que o Macron fez. E também, na verdade, é uma jogada muito arriscada o que ele fez, tá? Tá arriscada, ele perdeu o controle completo do governo dele. Eu vou explicar por quê. Essa notícia foi sugerida por Peter o Gandalf Libertário, Festa Bacanal Homossexual da Terceira Idade, 9 horas, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visiolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem, vocês sabem, a gente teve a vitória da direita nas eleições para o parlamento europeu, né? Então a direita ganhou com muita força e coisa e tal. E foi tão forte a vitória, principalmente na França, na Alemanha, na Bélgica, em alguns países específicos, que o Macron dissolveu o parlamento e convocou eleições. E aí um monte de gente começou a falar que isso era um golpe, né? Eu fiquei assim, sem entender muito bem o que o pessoal tava dizendo que era um golpe isso. Aí, em determinado momento, pelos comentários que o pessoal tava fazendo no meu vídeo, eu percebi o que o pessoal tá achando que é que o Macron fez, mas não é. Eles tão achando que, ah, elegeu um parlamento de direita, agora eu dissolvi esse parlamento. Acabou porque eu dissolvi, porque elegeu todo mundo de direita. E, gente, não, não é isso. Primeiro que são dois parlamentos diferentes, tá? Lá na Europa, vocês sabem, tem os países, a França, a Alemanha, a Itália, né? Os vários países. Cada país desse tem o seu parlamento, tem o seu governo, tudo certinho. E, além disso, você tem o chamado parlamento europeu, que é o parlamento da União Europeia, né? Que, justamente, aconteceu a União Europeia, foi em 98, 2000, não sei, né? Que formaram a União Europeia, coisa e tal. Então, tem o parlamento da comunidade europeia, tá? Em tese, o parlamento da comunidade europeia é até menos importante que os parlamentos nacionais, né? Os parlamentos nacionais têm muito mais força lá na Europa. E aí, cada país tem a sua eleição pro seu governo conforme o seu calendário. Não é a mesma coisa. Mas aí, ontem, o que a gente teve nessa última semana, na verdade, do dia 6 até ontem, dia 9, foi a eleição para o parlamento da Europa. Então, são coisas diferentes, tá? Onde a direita ganhou e coisa e tal, foi no parlamento europeu. Ganhou e vai assumir e tá tudo certo e não vai mudar nada disso, não. Não teve golpe nenhum aí, não. O que o Macron fez foi o seguinte, ele dissolveu a Assembleia Nacional Francesa, né? Que é o parlamento deles lá, a Câmara dos Deputados deles lá. E, bom, aí muita gente fala assim, pô, mas pode isso dissolver a Câmara dos Deputados se não é golpe e coisa e tal? Pois é, aqui no Brasil seria. Aqui no Brasil você não pode fazer isso, né? Mas lembra, política é assim. Os países têm legislações diferentes sobre isso, né? E o regime francês é o que eles chamam lá de um semi-presidencialismo, semi-parlamentarismo, sei lá, em que você tem o Macron, é o presidente da França, é a pessoa mais poderosa lá, não é um parlamentarismo, portanto, não é um primeiro-ministro que manda, mas existe um primeiro-ministro lá na França também. Também tem essa chamada, ainda mais nesse momento, existe essa chamada coabitação, né? Tem o Macron como presidente, que cuida dos assuntos mais internacionais e coisa e tal, e tem o primeiro-ministro que cuida mais da administração interna da França, né? Embora o primeiro-ministro lá na França tenha menos poderes nesse caso, né? Enfim, o que aconteceu neste momento? Por que o Macron dissolveu isso daí? Ele dissolveu o parlamento porque ele espera ganhar a maioria na próxima eleição, nessa eleição que vai ter rápida agora, né? Esse efeito rebarba acontece muitas vezes, né? Ou seja, quando você vê que você teve uma eleição que o seu oponente ganhou, que o partido de oposição ganhou, se você tiver uma outra eleição logo em seguida, o pessoal que vota do seu lado tende a votar mais, tende a estar mais preocupado com a situação, a ir votar mais. Então, existe a chance, é o que o Macron espera, que nessa nova eleição ele tenha uma maioria grande na Assembleia Nacional Francesa. Então, repara, o que ele dissolveu não foi os parlamentares que foram votados ontem, né? O pessoal que foi votado ontem vai assumir, tá tudo certo, não tem mudança nenhuma, né? O que ele dissolveu foi a Assembleia, que foi eleita em 2022. Em 2022 teve a eleição na França, elegeram, são 500 e não sei quantos, não, acho que são 700 deputados na França, 700 e tantos deputados na França, essa é a Câmara dos Deputados lá na França. O Macron já não tem a maioria nessa Câmara, tá? Na última eleição ele já saiu com minoria. Então, ele consegue governar porque ele conseguiu fechar acordo com alguns outros partidos e formar uma maioria lá, mas a verdade é que ele não tem a maioria na Câmara Francesa. E o que ele colocou foi isso, né? Embora ele não tenha maioria já no parlamento francês, a diferença dele pro pessoal da direita, lá da Le Pen, né? Era pequena, uma diferença pequenininha, ele tá um pouquinho atrás da Le Pen só. Agora, com essa votação de ontem, né? Para o parlamento europeu, a diferença foi enorme. O partido da Le Pen teve o dobro de votos do partido do Macron. Então, houve realmente uma mudança na correlação de forças aqui. Então, o que o Macron tá falando? Qual foi a justificativa dele? É, o povo francês quer, tá pensando diferente agora, tem uma nova correlação de forças agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou convocar novas eleições, vou dissolver o parlamento e chamar novas eleições pro parlamento refletir a realidade da posição da população francesa, né? E, de novo, esse tipo de coisa parece estranho aqui pro Brasil, que aqui no Brasil ninguém abre mão de poder, né? De maneira alguma, um partido que tem uma boa posição no governo, que o governo tá funcionando, o cara tá no poder ali, ele não iria fazer um negócio desse pra fragilizar a própria posição. Por quê? Porque essa jogada do Macron é muito arriscada, né? Pode ser que a eleição que tem agora dê maioria pro Macron? Pode acontecer. Como eu falei, ele espera esse efeito rebarba, né? O pessoal que é de esquerda lá percebeu a derrota pra direita, então não temos que votar, temos que correr atrás de votar e coisa e tal. E aí isso pode dar uma maioria pra ele no parlamento. Então pode ser que a jogada dele dê certo. Mas pode ser o contrário também, pode dar errado, pode ser que ele consiga nessa jogada dele ter um parlamento com uma maioria ampla da Le Pen, que tudo indica que seria isso, porque ela conquistou muitos votos pro parlamento europeu, né? Então, ou seja, é importante lembrar esses dois aspectos. Primeiro que são assembleias diferentes, tá? Ele não dissolveu essa assembleia que foi eleita agora. A assembleia que foi eleita é pro parlamento europeu, vai tomar posse, tudo certinho. Ele dissolveu a assembleia francesa, da França. E ele fez isso justamente porque ele já não tinha maioria e ele espera conseguir nessa eleição uma maioria justamente por essa rebarba, pela esquerda acordar, né? Mas pode dar o contrário, né? Como o pessoal fala aqui, já aconteceu isso algumas vezes ao longo da história da França, né? Tem aqui algumas vezes que aconteceu isso. 62, 68, 81 e 88, né? Então, foram as últimas vezes que aconteceu essa eleição desse jeito que o presidente dissolveu o parlamento. É estar no poder do presidente fazer isso, né? Mas nem sempre a dissolução do parlamento funcionou a favor do presidente, né? Eles citam o caso do Jacques Chirac, lá em 1997, que convocou essa mesma coisa que o Macron fez, só que aí se deu mal. Por quê? Porque a oposição ganhou e daí ele teve que ficar cinco anos coabitando, ou seja, teve que ficar um presidente de direita e um parlamento de esquerda no caso do Chirac, o Macron corre o risco agora de ser um presidente de esquerda com parlamento de direita, né? E lógico, muita gente lembra que o Macron não é de esquerda, o Macron é de centro-direita, segundo dizem as pessoas, né? Mas é o que eu falo pra vocês. Pra mim, qualquer pessoa que tira um álbum de fotos de casamento com o Lula é de extrema, extrema esquerda. Então não importa a opinião dos franceses, pra mim que sou brasileiro, o Macron é de extrema esquerda por ser amigo do Lula, né? Então é isso, vai ter o Macron de esquerda e o parlamento de direita é uma possibilidade. O que vai acontecer de fato? Vamos saber nessa eleição. Foi uma surpresa pra muita gente, ninguém esperava que o Macron fosse fazer isso. Por quê? Porque ele não precisa fazer isso. Ele poderia continuar do jeito que ele tá, né? Embora ele tenha minoria no parlamento, ele tenha um acordo com alguns partidos, então ele consegue conviver ali, tá conseguindo levar o governo dele. Não tem nada aqui, ele não tem nenhuma dificuldade. Ele não precisaria chamar essa eleição. Ele poderia continuar até o final do mandato dele, que é 2027, com o Congresso do jeito que tá, não precisaria fazer nada. Porque a eleição foi pra outro parlamento, não tem nada a ver com a França, foi pro parlamento europeu, né? Então ele não precisava fazer nada, né? Então foi uma jogada arriscada dele. Vamos ver se ele vai dar sorte ou se vai dar azar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí